Oi gente, tudo bem com vocês? No episódio de hoje eu vim falar de um filme único, uma obra que tava no meu radar já faz um tempo e eu finalmente assisti ele algumas semanas atrás, gostei muito, vim falar aqui pra vocês. Não sei quantos de vocês acompanham o podcast desde o começo, mas inicialmente a minha ideia era literalmente trazer um filme toda semana. E aí com o tempo isso acabou se perdendo, eu culpo boa parte disso, a pandemia, mas eu tô não querendo voltar às raízes, porque eu acho que um mix de temas é bem legal pra manter o podcast interessante e relevante, eu tô gostando bastante de fazer os assistidos do mês, mas eu vou querer voltar a fazer com mais frequência, pelo menos uma vez por mês, trazer um filme, então não vai ser um filme da semana, vai ser um filme do mês, mas vamos que vamos, tomara que dê certo. Hoje eu vou falar de Vestígios do Dia, que é um filme de 1993, dirigido pelo James Ivory. Esse filme é uma das produções da Merchant Ivory, que é uma produtora do diretor, né, que tem o nome dele, e do seu marido e companheiro de vida e negócios, o Ismael Merchant, então tem o nome dos dois. Essa produtora, esse estúdio foi criado nos anos 60, mais especificamente em 1961, pra fazer filmes indianos em língua inglesa, já que o Merchant é indiano, e com o tempo, né, ele foi fazendo outros filmes, filmes que nem sempre tem o James dirigindo ou o Ismael produzindo, né, ou vieram outras pessoas também, né, fazer filmes na produtora, mas com o tempo, ela virou sinônimo de filmes de época ingleses, com protagonistas melancólicos. Os maiores sucessos, os filmes que são lembrados até hoje, ou pelo menos os que são mais famosos pra mim, né, na minha percepção, são filmes do final dos anos 80, começo dos anos 90, Maurício, Retorno a Howard's End, Imaginela por Amor, e o próprio Vestígios do Dia. São todos filmes que eles se passam no começo do século XX, em lugares pitorescos, bonitos, principalmente rurais, mas Imaginela por Amor se passa na Itália, se não me engano. Algo bem cottagecore, assim, é bem ligado às propriedades, à terra, à natureza, muitos shorts longos da natureza e vista aérea da casa, e com personagens melancólicos também, é meio que uma marca, assim, dessas produções, pelo menos. Não sei se todas, né, porque são vários filmes, né, que foram feitos aí entre 61 e 2007, se não me engano, eu acho que eles meio que encerraram as produções de 2007, o Smell Merchant, ele faleceu nessa época, o James Ivory continua aí, ele inclusive ganhou um Oscar por roteiro adaptado de Me Chama Pelo Seu Nome, e eu acho que ele se tornou uma das pessoas mais velhas a vencer o Oscar de roteiro, não sei se do Oscar no geral, porque o Anthony Hopkins ganhou alguns anos depois, né, eu acho que o Anthony Hopkins ficou como a pessoa mais velha a ganhar um Oscar de todos os tempos, mas o único Oscar do James Ivory é justamente pelo Me Chama Pelo Seu Nome, que ele não dirigiu, não, ele adaptou o roteiro, né, ele não dirigiu, adaptou o roteiro, então é curioso, né. Vestígios do Dia também é uma adaptação de um livro de mesmo nome, escrito pelo Kazui Shiguro, que foi publicado em 89, 4 anos antes do filme. Aliás, o Kazui Shiguro, vocês talvez tenham ouvido falar dele, porque ele é um escritor bastante famoso, ele também é roteirista, ele foi indicado ao Oscar esse ano pelo roteiro de Living, né, o Viver, foi aquele drama britânico que foi indicado em algumas coisas, e chegando aí de Mansinho, uns tempos atrás. O Kazui Shiguro, ele vive na Inglaterra, eu acho que ele nasceu no Japão e foi novo pra Inglaterra, porque ele escreve, ele publica inglês, e ele ganhou o Nobel de Literatura em 2017. Então, os livros dele aqui no Brasil são relativamente fáceis de achar, ele é publicado pela Companhia das Letras, eu nunca li nada dele, mas eu sei que ele é uma pessoa famosa, eu tenho ele no meu radar, eu sei que ele também escreve roteiros de filme, não só livros, às vezes ele adapta os trabalhos dele, às vezes ele adapta o trabalho de outras pessoas, né. Eu fico divagada muito, eu acho. Vestígios do Dia é um filme que vai agradar principalmente quem gosta de drama de época, dessa dinâmica meio upstairs, downstairs, que é a dinâmica entre nobres e seus empregados, mais ou menos que nem tem na série Downton Web, que tem essa dinâmica de ter a história dos criados, a história dos aristocratas e a relação entre eles, mas sem tocar tanto assim na parte de classe, tipo, é um tema que existe, mas não é uma militância. Se isso é bom, se isso é ruim, aí vai da percepção de cada um. A gente vai acompanhar o mordomo Stevens, que é interpretado pelo Anthony Hopkins, e ele dedicou a sua vida inteira pro Darlington Hall, que é uma propriedade enorme, assim, no interior da Inglaterra, ele já pertenceu ao Lord Darley, que era um conde, né, então, assim, tá dentro da aristocracia, mas não é o grau mais alto de aristocrata, né. Aprendi isso em Downton Web, você acha que eles são os bambambam, mas quando chega qualquer outro nobre, eles são, tipo, a ralezinha. O filme começa em 1958, e depois a gente vai ter flashbacks pro começo dos anos 30, que é onde a história realmente acontece. Então, o filme já abre com a propriedade à venda. E daí tem um político americano que aparece pra comprar a casa, né, eles tão vendendo várias coisas da casa, porque aparentemente o antigo proprietário, que é o conde Darlington, o Lord Darlington, ele caiu em desgraça, e aí sem herdeiro, sem nada, então tão leiloando todas as posses dele. E aí aparece um político americano querendo comprar a propriedade, porque ele já tinha visitado lá algumas vezes, já tinha estado, já tinha sido convidado do Lord Darlington, e ele foi lá e comprou a propriedade. E o Anthony Hopkins meio que vai junto, né, ele tá lá, ele sempre trabalhando na propriedade, ele tá lá junto. E aí os dois, eles têm essa dinâmica de como as coisas mudaram, né, de como as relações, patrão e empregado, e até a quantidade de empregados mudaram dos anos 30 pra o presente do filme, que é 58. Daí o Stevens, ele recebe uma carta da antiga governanta da propriedade, né, nesse primeiro momento do filme, que é a Miss Canton, que é interpretada pela Emma Thompson, que são os dois protagonistas do filme. E daí o Stevens, ele começa a relembrar quando eles se conheceram, e aí voltamos no passado, do começo dos anos 30, uns 20 anos antes, no momento que a personagem da Emma Thompson chega à casa pra ser governanta. O filme acompanha vários relacionamentos do Stevens, mas principalmente o relacionamento dele com a Miss Canton, e é meio que um triângulo amoroso, não exatamente, mas ele se sente dividido entre os sentimentos que ele acaba desenvolvendo por ela, e o senso de dever que ele tem para com o seu patrão. Ele acaba sendo um triângulo amoroso entre o amor e o dever e o sentimento e a honra, mas ele também não sabe se expressar, ele nasceu ali naquela casa, tanto que o pai dele também está lá, ele também é um funcionário da casa, que a gente vê depois. Ele não é tão alto que nem o mordomo, porque o mordomo é o ranking mais alto dos empregados, né, o pai dele é meio que... é um criado de alta e tirpe também, mas não tão alto que nem o mordomo, então ele meio que manda, né, o pai dele é subalterno dele. Então ele cresceu nesse ambiente sempre, ele nasceu para trabalhar lá, ele escalou todos os degraus da hierarquia de lá e fica no topo, e ele também não sabe o que é a vida fora de lá. E a personagem da Emma Thompson é meio que uma oportunidade dele, talvez se abrir para coisas novas e para coisas de fora, mas aí o que ele vai fazer com isso aí é meio que o desenrolar do filme. Hoje em dia eu sou um pouquinho crítica do comportamento do Stevens, porque ele é aquela pessoa, o servo bom, o bom empregado, ele está sempre do lado do patrão, do início ao fim. Acontecem umas coisas esquisitas na casa e às vezes perguntam para ele, tipo, ah, você não estava vendo que estava rolando uns negócios esquisitos? Aí ele, não, eu não estava prestando atenção nas conversas dos outros, porque a minha razão lá é servir, é ter certeza que vai estar tudo certo e que vai estar tudo em ordem, eu não tenho que ficar ouvindo conversas dos outros, pipipi, pá, 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 então, tipo, ele é essa pessoa. Basicamente insuportável no mundo real, mas como personagem é até interessante de analisar. Acho um pouco irritante, acho que pode perpetuar certos estereótipos e certas relações, assim, de, tipo, essa amizade que tem uma relação de poder, mas não, ele é da família, mas na hora do vamos ver, não é, sabe, esse tipo de coisa. Eu acho que a gente precisa ser um pouco crítico, né, havendo hoje em dia, pensar que é um produto de 30 anos atrás que se passa 80 anos atrás, né, então, tem todos esses recortes, eu não acho que a gente tem que ignorar, eu não acho que a gente tem que cancelar, mas a gente precisa enxergar as coisas com olho crítico, que a gente deve enxergar tudo com olho crítico, né. Como estava falando, né, a ação principal do filme, porque ele meio que vai e volta no flashback, não é difícil de acompanhar, no começo talvez um pouquinho complicado, mas depois você percebe quando que o Anthony Hopkins está com o cabelo branco e quando ele está com o cabelo não tão branco, então dá pra discernir se é o presente do filme, é o céu passado com base meio que em quando o Anthony Hopkins está envelhecido, apesar que ele já tinha uns 50 anos naquela época, mas 50 anos ele não era velho, ele é velho hoje, acho que ele tem 87, acho, mas na época ele não era tão velho assim, né, faz 30 anos isso, afinal das contas. Então ele fica indo e voltando, né, tanto do presente quando ele recebe essa carta da Miss Canton e aí ele vai se encontrar, né, que é uma carta de reconexão, é meio que a pessoa que te achou no Facebook depois de anos, sabe, apesar que hoje essa realidade nem existe mais, mas é uma pessoa do passado que quer se reconectar com você, e aí ele vai se encontrar com ela, então tem essa jornadinha dele, ao mesmo tempo que vai tendo o passado dele se conhecendo na casa e das coisas que aconteceram nessa casa. E é um recorte muito interessante de tempo, porque é o período entre guerras, né, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. Bom, o filme vai progressivamente mostrando como ele vai se engraçando, mostrando simpatia por ideias nazistas, e isso vai ser a queda dele, esse vai ser o motivo por que ele vai cair em ruína e morrer sem herdeiro e a propriedade vai pra leilão. Isso não é spoiler, tá? Porque eu acho que já no começo já meio que fala isso, ou pelo menos dá altas pistas disso, e também porque não é isso que importa no filme, sabe, é a jornada do Stevens. O que o patrão dele tá fazendo acaba refletindo indireta ou diretamente nas ações dele, mas falar isso não é um spoiler. Vestígios do Dia é um filme melancólico, um filme de oportunidades perdidas, de ficar pensando como que as coisas seriam diferentes se algo fosse diferente, se alguma atitude fosse diferente. Não é tanto sobre a vida, fazer as coisas que não me deixam fazer as coisas que eu quero, mas sobre ter a atitude de fazer as coisas ou fazer as escolhas certas ou as escolhas convenientes. Esse tipo de coisa que você fica meio bitolada às vezes, sabe? Se preparem pra um ritmo lento, contemplativo e cheio de arrependimento. Eu falo isso pra vocês alinharem as expectativas de vocês, porque eu já vi esse filme ser vendido, ser catalogado como romance, e se você for dar play nesse filme achando que vai ser um romance de época, se vai ser uma coisa meio J.D. Austin, vocês vão ficar desapontados. Então, eu já tô avisando. Que nem eu falei, tem várias coisas acontecendo no filme, tem esse negócio do patrão de Stevens, tem outros dramas de empregados, o próprio arco da Miss Keaton, que ela tá fazendo umas coisas, e empregados que entram, empregados que saem, pecunha de empregado, aí tem o afiliado do patrão que vai passar um tempo, e tem umas coisas rolando, e aí vai rolar um baile, não sei o que tem. Tem várias coisas que acontecem, mas tudo meio que fica num segundo plano, sem muito aprofundamento, mas tá lá, você presta atenção que vai tá lá, mas eu acho que isso é meio de propósito, pra mostrar como pro Stevens, tudo aquilo era segundo plano mesmo, o que importava eram as coisas que ele tá fazendo, que acabam sendo as coisas mais relevantes do filme, e também, querendo não, ele é o nosso ponto de vista, a gente vê tudo no ponto de vista dele, por mais que ele não seja uma pessoa muito aberta, muito expressiva, a gente consegue entender o que ele quer falar, mas ele não consegue falar, através do olhar dele, o que eu acho maravilhoso, o Anthony Hopkins realmente é uma joia, é um, nossa, cada filme novo dele eu fico abismada, eu já fiquei assim, tocadíssima com o meu pai, que é o filme que ele ganhou o Oscar dele, mais recente, que é incrível, eu não tenho coragem de ver esse filme de novo, aqui também, eu já tinha visto ele em outros filmes, também gostando bastante, mas aqui eu acho que é uma atuação de destaque dele, eu não vi ainda A Silêncio dos Inocentes, inclusive A Silêncio dos Inocentes foi um ou dois anos antes desse filme, então é muito engraçado ele pular do Hannibal Lecter, pra essa figura desse mordomo, de maneira geral, eu gostei bastante do filme, é o meu segundo filme da Merchant Ivory, eu assisti Retorno a Howard's End, alguns meses atrás, também tem o Anthony Hopkins e a Emma Thompson, eles também são meio que um casal, mas a dinâmica é completamente diferente, eu gosto de Howard's End, mas eu amei Vestígios do Dia, então por enquanto meu ranking é esse, eu espero em breve ver outros filmes dessa produtora, porque eu fiquei bastante encantada, com tudo, com a atmosfera, com a vibe, com a história também, eu adoro um drama de época, eu adoro uma melancolia de época, mas eu tô curtindo bastante essa vibe, como eu falei, é um filme de atuações excelentes, com destaque pra Anthony Hopkins, mas também pra Emma Thompson, mas também temos muitos rostos conhecidos aqui, tem três atores que fizeram Game of Thrones, o que prova que a Inglaterra é de fato um ovo, dos atores de Game of Thrones tem a Lena Healy, que é a Cersei, aqui ela tá super nova, ela faz uma criada que aparece na metade do filme, ela é importante pra um pequeno arco, mas ela não aparece tanto assim, tem o Peter Vaughn, que é o Master Amon do Game of Thrones, aquele senhorzinho que fica lá na muralha, que também é um Targaryen em exílio e tal, ele faz o pai do Anthony Hopkins, que trabalha na casa, é subalterno dele, é engraçado que eles têm, acho que 14 ou 15 anos de diferença só, mas no filme parece que ele é muito mais velho também, tem o milagre da caracterização e tal, e tem o Rupert Van Cittart, que eu não conhecia, eu só descobri que ele era de Game of Thrones por causa da trivia do IMDB, mas ele fez o Jon Royce em Game of Thrones, que é um vassal da casa Rin, que é da Lisa Rin, então deve ter aparecido em algum momento quando eles vão pra Vale, no filme ele é um, ah, ele é um Lorde lá, que tá lá nas festas, que aparece, mas eu não lembro direito, eu acho que ele é relevante, mas agora eu não lembro, mas uma curiosidade é que ele é marido da Emma Thompson, e eles já eram casados nessa época, e eles estão casados desde 87, se não me engano, olha só que coisa. Ainda na língua temos o Christopher Reeve, ele mesmo, o Superman, como o político americano, que compra a mansão no começo do filme, ele também aparece nos flashbacks, que nem eu falei, ele foi convidado em um dos jantares, no começo do filme, e é meio que por isso que ele quer comprar a casa, ele quer provar um ponto por causa de uma discussão do passado, enfim, e também tem o Hugh Grant, outro super novinho, que ele é o afiliado do Lorde, ele aparece nos momentos, depois ele meio que some do filme, mas tem uma explicação porque ele some, mas ele não é tão relevante assim pra história, ele é um pouquinho, mas não muito, mas eu tomei um susto quando eu percebi que era ele, por mais que ele tenha feito carreira em comédias românticas, e filmes britânicos nessa época, ele já tinha feito, ou ele ia fazer, Maurício, eu não sei se Maurício é de antes de depois, que também é um filme da Merchant Ivory, mas pra mim o Hugh Grant é o vilão de Paddington 2, e eu não consigo imaginar ele de nenhuma outra maneira, depois que eu assistir Paddington 2, inclusive esse é o papel da carreira dele, devia ter sido indicado ao Oscar por causa desse papel, mas enfim, Vestígios do Dia tá disponível na Netflix, tá com acesso fácil, ele tá um pouquinho enterrado no catálogo da Netflix, já que tem tanta coisa, e algumas coisas acabam sendo difíceis de achar, porque o algoritmo não recomenda, mas ele tá lá, basta pesquisar que tá certinho, eu acho que é o único lugar que ele tá disponível, fora de aluguéis digitais também, mas é isso, eu não vou fazer parte com spoilers, porque esse filme não é um filme de spoilers, meio que eu posso te contar tudo o que acontece, e você só vai entender, quando você vê o filme, porque não é um filme de acontecimentos, é um filme de sentimentos, e de olhares tristes, e isso você só consegue ver assistindo o filme, então eu aconselho vocês fazerem isso, e se vocês gostarem, não gostarem, vocês podem vir falar pra mim o que vocês acharam, lá no Instagram, arroba filme.apontossemana, onde sempre tem conteúdo extra, conteúdo complementar, conteúdo diferente, ou você pode mandar um e-mail pra podcast, filmedassemana.gmail.com, esse e-mail também é uma chave pix, caso queira me pagar um cafezinho, ficarei muito feliz, e é isso, esse foi o episódio de hoje, até semana que vem, fiquem bem, e tchau, tchau.